Bom, galerinha, hoje não é um vídeo feliz, não é um vídeo alegre, é um vídeo muito triste, na verdade, que vocês vão ficar bastante chateado Só que, meu, pra tudo voltar ao normal, eu vou precisar do like de vocês, porque senão esse realmente vai ser o fim da série, sério Então, meu, se você quer que eu continue vivo, que eu, Boruto, continue vivo, deixa o seu like, porque é muito importante, sério É muito importante mesmo, porque senão acabou, vocês vão ver o episódio de hoje, que não é mentira o que tá no título É verdade, eu realmente, aconteceu coisa muito ruim, e hoje foi o meu fim Então, se você quer que eu continue vivo, quer que eu continue fazendo a série, deixa o seu like e compartilha pra todos os seus amigos Pra gente ter um recorde de likes nesse vídeo, senão a série vai acabar, galerinha Porque vocês vão ver o porquê hoje Agora, fiquem com o vídeo, porque isso é muito sério hoje Bom, chegou a hora de eu conversar com o Tio Sasuke, seriamente, sobre isso Ou vai ser eu, ou vai ser as crianças Eu não tenho outra escolha Eu, como Hokage, tenho que proteger o futuro dessa geração Eu não posso deixar o futuro morrer agora Eu tenho que ser eu que vou me sacrificar por elas Ai, eu vou falar com o Tio Sasuke sobre essa proposta Mas eu tenho certeza que ele não vai gostar dessa proposta, eu tenho certeza absoluta O que você tá fazendo em casa? Pensativo Tio Sasuke Bom, eu acho que isso pode ser um adeus entre eu e você Quê? É, eu acho que agora vai ser a última vez que eu vou te ver, Tio Sasuke O que você tá falando, Boruto? Calma, calma, não precisa surtar, Tio Sasuke Antes de tudo, eu queria te agradecer muito Você foi o meu sensei Você foi quem me ajudou Foi você que me ajudou tudo, sabe? Se não fosse você, eu não seria ninguém hoje em dia Você foi tipo um segundo pai pra mim, sabe? O que você tá falando, Boruto? Bom Você sabe que eu sou Hokage, né? Sei E o Momoshiki me ofereceu uma oferta, uma proposta O que você quer dizer com isso, Boruto? O que? Ele vai liberar todas as crianças Vai devolver o chacan de todas as bestas às crianças Em troca da minha besta E... Você vai se sacrificar? Eu vou, Tio Sasuke Eu não posso deixar a próxima geração, sabe? Ser eliminada, assim Eu não posso deixar E se eu tenho a oportunidade de dar... Boruto, você é o herói da vila Eu sei E pra mim continuar sendo herói Eu tenho que continuar com as crianças aqui, Tio Sasuke Não, a gente arranja outro jeito A gente tenta pesquisar alguma coisa rapidamente Que jeito, Tio Sasuke Que jeito Você sabe que elas não têm muito tempo Elas estão respirando com luz de aparelhos A gente não tem tempo Calma, calma Você não precisa surtar, Tio Sasuke Isso é uma... Escolha minha, Tio Sasuke Eu não tenho muito mais escolha Calma, calma Cara Aquele cara vai viver comigo Só me prometa uma coisa, Tio Sasuke O que? Calma Você não tá pensando direito Você tá deixando aquela coisa se dominar, Tio Sasuke Não é aquela coisa É porque eu já perdi muitas pessoas que eu gosto Eu sei, eu também perdi bastante gente, Tio Sasuke Mas você sabe como que é Se a gente escolheu ser ninja, a gente tem que ser forte, Tio Sasuke Eu sei Eu sei, mas você é como um filho pra mim E como eu te falei, você é como um pai pra mim, Tio Sasuke Mas se realmente acontecer isso De ele pegar a Júpiter dentro de mim Eu só te peço uma coisa O que? Que você... Bem-vindo Com todas as suas forças Que você acabe com ele Se eu não conseguir fazer isso Você pode ser capaz de derrotar ele E eu vou tentar te fazer de tudo Pra tentar te trazer de volta Eu não sei se vai ser... Não sei se vai dar certo Mas eu espero que dê Eu acho que... Edo Tensei, até eu sou contra É, Edo Tensei sabe como que é, né A pessoa não é controlada A pessoa é controlada, na verdade Mas se eu não conseguir nenhuma forma de se trazer de volta Você não vai me trazer Você precisa de um recipiente vivo, né? Você lembra que a gente tem um estoque Um estoque de quê? Zetsus Ai, mas... Tá! Tudo bem, você pode Ai, eu vou lá agora, Tio Sasuke Eu espero que essa não seja a última vez que a gente vai conversar Eu vou tentar lutar contra ele Se eu realmente ver que eu não consigo derrotar ele Aí sim Todas as crianças vão ficar bem E você vai ser o único possível que vai salvar essa vila, Tio Sasuke Não chora, não chora Vai lá! Tio Sasuke É um momento difícil É uma coisa que eu não queria ter que fazer também Só que eu acho que vai ser necessário Ai, pelo bem da vila Pelo bem da próxima geração Eu tenho que fazer isso como Hokage Ai, meu Deus do céu Boruto Você foi um filho pra mim Você foi mais do que um filho, na verdade Você foi uma pessoa que me mudou Fez eu mudar Ser um Sasuke diferente Um Sasuke mais alegre Eu não acredito que eu vou falar isso, mas Eu vou fazer de tudo Pra trazer você de volta, tá? Ou não deixar isso acontecer Eu não quero que você se vá Meu filho Ai, meu Deus do céu Eu quero muito ficar forte Meu Deus do céu Oi, tiozinho Olá Oi Tudo bem? Não Quem é você? Ai, eu sou o Boruto E você? Eu sou o Sasuke Você me conhece? O Sasuke? É Sou amigo do seu pai Mas Você é o Sasuke? Sou Você que ajudou meu pai na Guerra Ninja Você sabe sobre mim? O seu pai contou sobre mim? Sim, sim, sim Só que ele fala que ele é mais forte que você Ah, isso é mentira, hein Isso é mentira Ah, mas quem que você tá Ah, eu te vi na vila já Eu que te apresentei pra sua filha Nossa Minha filha? Tu conhece minha filha? É, digamos que a gente estuda junto Nossa senhora E você é forte? Lógico que eu sou Eu sou mais forte que meu pai Ah, isso me lembra alguém, hein? Quem? Quem? Que bom Que acabar com a pessoa Estragou todos os meus sonhos Estragar o sonho dele Ai, eu espero que o tio Sasuke Que o Saruto Que a Naomi Que o Itachi Que o Matarama Que meu pai Minha mãe É sarada Todo mundo possa me perdoar Mas Eu acho que é o certo Eu acho que todos os Kags Fariam a mesma coisa Que eu tô fazendo agora Ai, isso vai doer Isso vai doer muito Só que eu acho que é o certo Tá Tudo bem Cadê ele? Ele tinha que estar aqui já Hum Eu tô sentindo o seu chakra Momoshiki Você Você realmente quer fazer esse acordo? É lógico que sim E por que que Pra isso você precisa Dar a minha jubi Eu não vou te dar a minha jubi Isso não vai dar mesmo? Você quer As crianças Para de colocar as crianças No meio de tudo isso, cara Por que você vai ter que Colocar elas no meio de tudo? Ai, ai, ai Você não entende O que que é barganha? Você que é Hokage Devia saber o que é isso O que? Para ganhar A troca Eu vou acabar com você Eu não vou fazer uma troca Eu vou Eu vou Você não tem chance contra mim Eu vou acabar Eu vou Você é um fraco Eu sou um fraco Eu sou um fraco inútil Eu vou acabar Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Seu monte Você vai acabar sendo destruído E suas crianças Não serão salvas Do mesmo jeito Ah Rasenga Eu ainda Você quer testar a minha força? Ai Eu ainda tenho forças Para continuar lutando Pela minha geração Pelas minhas crianças Eu vou derrotar você Vem cá Me solta Me solta Me solta Você vai querer fazer isso mesmo? Eu vou usar o seu lamento agora Tá Mas antes Libera todas as crianças Libera todas elas Eu preciso saber se você Vai ou não aceitar Logo Eu vou aceitar Mas antes Libere as crianças Tá Acordo É acordo Você sair daqui Eu realmente vou mandar Pessoas e atrás dessas crianças E não só mais isso Todas as crianças Da vila Não só dessa Da outra Tá bom Vai Momoshiki Vai Libertar Eu quero ver você libertando Cadê o chakra? Eu não estou vendo nada Ai Você é muito inteligente Ai Libertar Ainda não estou vendo nada Momoshiki Você não está vendo nada? Não Eu quero ver o chakra Indo para as crianças Ai Que droga Libertar Pronto Você acha mesmo Que você ia me enganar? Se você tentou me enganar Brick Eu não posso tentar te enganar agora Ah Você vai querer tentar me enganar? Eu não tenho muita escolha Eu não tenho muita escolha Tá Tudo bem Pode Pegar Agora Eu vou Alinizar todo o seu chakra Tá Seja rápido Só que Se você Voltar aqui na vila E Relar a mão E alguma descanso de novo Eu volto do outro mundo Só para acabar com você Momoshiki Obrigado Moro Adeus O que? Ah não Não, 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 não Boruto Boruto Tio Sasuke Tua energia Lógico Eu tô partindo Tio Sasuke Não, 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 não Não vou deixar Não Droga Não Eu não vou deixar Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Tio Sasuke Eu não vou deixar Proteja essa vila Por favor Proteja todo mundo Todos Eu quero que todos Protejam o Boruto Agora Tio Sasuke Eu acho que eu não vou aguentar muito tempo Você fica aqui Dorme, dorme Calma, mas não se vá A besta já saiu de mente Sasuke Eu não vou conseguir Eu sei, mas fica aí Por favor Adeus Doutor, doutor Ele sempre se preocupando comigo Você vai ficar bem, Boruto Eu prometo para você Adeus Vila de Konoha Adeus Todo mundo E aí